Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro O Segredo de Todas as Coisas Para uma Vida Próspera e Bem-Sucedida Por Anderson Luiz Categoria Autoajuda, Saúde e Bem-Estar Se tudo o que quisermos aprender está a apenas um clique de distância, por que muitas pessoas não conseguem atingir o sucesso? Em nossa busca incessante pelo sucesso e pelo desenvolvimento pessoal, estamos sempre à procura de mais e mais informação. Mas em um mundo cada vez mais conectado, o constante acesso a uma quantidade inimaginável de informação pode ser uma faca de dois gumes. O segredo de todas as coisas é seu guia para alcançar a prosperidade em todas as áreas da sua vida, seja nas finanças, na saúde, na espiritualidade, na vida pessoal e mo-profissional. Você já tem tudo de que precisa à sua disposição, a informação para transformar em conhecimento e a melhor ferramentas a máquina mais poderosa da humanidade, o seu cérebro. Descubra, neste livro, como operar essa fabulosa máquina a seu favor para obter o melhor que a vida tem a lhe oferecer. Por que, mesmo em um mundo cada vez mais acessível, muitas pessoas não conseguem atingir o sucesso? Qual é o segredo? Neste livro, talvez você encontre as respostas que vem buscando há muito tempo. Este é um guia para você que busca alcançar prosperidade em todas as áreas de sua vida, mas não sabe por onde começar ou, então, para você que já viu todas as suas tentativas falharem. Descubra o segredo para alcançar os resultados tão sonhados e aprenda a ser o protagonista da sua vida. Em uma narrativa leve e descontraída, você descobrirá como empregar todas as habilidades inerentes ao cérebro para transformar suas experiências de vida em desenvolvimento pessoal. Saiba como alcançar a verdadeira transformação e como encontrar o caminho para uma vida extraordinária e plena. A ferramenta você já tem, agora precisa apenas descobrir o segredo para empregá-la a seu favor. Quem vence os outros é forte, quem vence a si mesmo é inabalável. Tome consciência do seu poder. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!